Finalmente voltamos a fazer este tipo de vídeo, aonde eu comento sobre novos dinossauros fabricados por uma empresa muito peculiar que tem como objetivo agradar o público na maioria das vezes, mas enfim, bora lá. Vamos começar por este tiranossauro, ah não, essa é a Eco da Hasbro, agora sim, bom, eu até gostei desse tiranossauro, mas a coloração dele é meio questionável, não gostei muito dessa coloração, lembra mais a Velociraptor Eco da Hasbro do que o tiranossauro. Ele vem com esse equipamento de captura, que eu achei legal até, lembra a Kenner. Olha só, um Tupan d'Arctilus, no início achei que era uma repintura do tapejara, mas gostei da coloração desse Tupan d'Arctilus, dentes. Vamos falar sobre esse Prestos Luxus, que parece muito um tiranossauro misturado com Vastatossauro, bom, a coloração me agradou um pouco, mas o molde, meu Deus, deve ter alguém que gostou muito do visual do Vastatossauro pra fazer essa figura. Eles gostam de utilizar o crânio do tiranossauro pra tudo, se duvidar aparece até um dilofossauro com crânio de T-Rex. Falando em dilofossauro, ah não, o que fizeram com você Fang? Esse dilofossauro comeu carne demais, e esse brilho aqui não ajuda, me lembra Hasbro novamente, com aqueles ferimentos que brilhavam. Elasmosauro, uma das espécies que eu mais queria ver, eu gostei muito dessa figura, a coloração é ótima. Vem com um equipamento de captura, pra mim essa é uma das melhores figuras de Jurassic World, esse elasmosauro ficou incrível. Teremos um novo Ford Explorer, até gostei dele, vou tentar adquirir se tiver chance, mas, tem esse Raptor. Com garras pintadas, bom, pode até ter garras pintadas, mas elas estão claras. Diferente das garras dos raptores de Jurassic Park, acho que seria melhor, se ele tivesse articulação no pescoço, esse Raptor não tem isso, mas enfim, acho que iria comprar só pelo Ford Explorer. Claro que não podia, faltar o Triceratops como uma escala maior, esse Triceratops é uma figura maravilhosa. Ele tem articulação na boca, uma escala maior, garras pintadas, simplesmente um dos melhores Triceratops. E esse Júnior aqui, parece que ficou uma noite sem dormir, mas acho ele melhor que o Legacy por causa da coloração do corpo. Se não tivesse a cor roxa no olho seria melhor. Esse Pachycefalossauro parece a mesma coisa dos outros, só tem um molde diferente. A coloração parece mais aproximada ao que vemos em The Lost World, acho ele melhor que o Pachycefalossauro Legacy de Dominion. Mas bom, eu espero que tenha gostado desse vídeo.